Olá, você conhece o painço? Também chamado de milheto. Ele tem boas fontes de proteínas e carboidratos, além de conter algumas fibras. O painço é um dos grãos cultivados mais antigos do mundo. Seu cultivo acontece em toda a África e no Sudeste Asiático há milhares de anos. Hoje é um cereal muito importante do mercado e é um alimento básico para humanos e animais. Os pequenos grãos redondos do painço são muito importantes porque são resistentes e fáceis de armazenar por vários anos sem serem danificados por insetos, embora os grãos do painço variem. Em tamanho e cor todos fazem parte da mesma família das gramíneas, que também incluem o trigo, arroz e cevada. O painço também possui duas categorias de grãos, que são os grandes e os pequenos. Os grãos do painço podem ter cerca de 2 a 5 milímetros de comprimento e vem em tons de cinza a branco. O painço é rico em niacina, que é importante para a saúde da pele e para o funcionamento dos órgãos. Também contém petacaroteno, principalmente os grãos de cores escuras, que se convertem em vitamina A e que ajudam o corpo a combater os radicais livres e apoiar o sistema imunológico. O painço também traz outros benefícios à saúde. Ele controla o açúcar no sangue, pois é um alimento de baixo índice glicêmico, que pode ajudar a evitar que o açúcar no sangue aumente depois de comer algo doce. Ele também contém carboidratos que não digerimos e que ajudam a controlar o açúcar no sangue, além de fibras e polissacarídeos, não amiláceos. Portanto, o painço é um bom grão integral, especialmente se você tem diabetes tipo 2. Ele melhora a saúde digestiva, já que é rico em fibras alimentares tanto solúveis quanto insolúveis. A fibra insolúvel é um prebiótico que significa que suporta bactérias boas no intestino. O painço é cheio de fibras solúveis que retém a gordura no intestino e podem reduzir o nível de colesterol no sangue. Isso pode ajudar a reduzir suas chances de doenças cardíacas. O painço também tem uma boa fonte de magnésio, o que pode prevenir a insuficiência cardíaca. A maneira como seu corpo metaboliza os açúcares é um fator importante na maneira como você envelhece. O painço também é cheio de daninos, fitatos e fenóis que ajudam a proteger as células contra os danos e doenças potenciais, como a hipertensão, diabetes e o hormônio. O painço é uma excelente fonte de vitamina B, que desempenha um papel em tudo, desde a função cerebral até a divisão celular saudável, muito rico em proteínas. Cálcio possui aminoácidos essenciais do que a maioria dos outros cereais não possuem tanto. Fique atento e atenta, pois o painço se expande quando cozido. Então preste atenção na quantidade que você está preparando. Você pode comprar o painço em supermercados, lojas de produtos naturais ou online. É vendido seco ou moído como farinha. Para cozinhar o painço, misture duas xícaras de água e uma xícara de painço. Em uma panela média, leve a mistura para ferver. Reduza o fogo e deixe ferver tampando por cerca de 15 minutos ou até que o painço absorva a maior parte da água. Retire a panela do fogo e deixe descansar por 10 minutos com a panela tampada. Até que o painço absorva o líquido restante, mergulhe os grãos em água por várias horas antes de cozinhá-los. Isso ajudará a diminuir parte do ácido fítico dos grãos, o que pode torná-lo menos capaz de absorver alguns nutrientes. O painço é um ótimo complemento alimentar. Use ele em vários pratos. comentários. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.